Ela participa da FIAN, agora em 2015, em três espaços. Ela tem o estande institucional, que é no pavilhão principal, onde a gente pode reforçar nossas parcerias com o governo, com diferentes empresas que estão expondo aqui o trabalho delas e receber novos possíveis parceiros. É um público em geral, então é um espaço bem interessante que a gente tentou trazer um pouquinho da floresta para o estande da FIAN na FIAN. E a gente trouxe também alguns comunitários de projetos, tanto de turismo de base comunitária, quanto alguns do projeto Empreendedorismo Ribeirinho, que lidam com artesanato, olhos digitais, com sabonete. E eles estão em outros dois estandes, em parceria com o governo do Amazonas e com o Sebrae. Nós estamos aqui na feira para aproveitar a oportunidade, que a Sebrae, juntamente com a FAES, estão nos dando essa oportunidade e nós estamos tentando agarrar com toda a força para divulgar o nosso trabalho. Essas são obras da comunidade do Saracá. Trabalhamos com semente de açaí, fazemos bolsa, colares, centro de mesa e outros acessões. Essa é uma experiência que eu estou tendo nova na questão de turismo. Eu espero que isso seja o início de uma nova caminhada, apesar de uma outra experiência, um outro projeto de jovens agonistas. e claro que isso serve para o meu sentido, também passar para o Dermajor, ficar na comunidade, que veja o que seja de futuro. O Dermajor, então, vamos esperando lá. Sou morador de agonistas de conservação da RDS Rio Negro e hoje estou aqui nessa feira da Apeã e está sendo muito gratificante para mim e para a nossa unidade também, porque aqui nós temos algumas vendas do artesanato, temos também uma pequena agência de turismo que está funcionando hoje aqui e para mim é uma experiência nova. Nós estamos aqui para mostrar o nosso trabalho, a divulgação, para a venda, para que nós venha a ter mais a nossa sustentabilidade dentro da reserva, daquilo que é assim, que tem muita matéria-prima lá e que nós estamos aproveitando, não acabando, mas pulgando o manejo. Eu dei curso para essas 32 mulheres e hoje estou dando curso para jovens também, a qual eu tenho aqui já o trabalho deles, trazendo para a feira, para expor, vender, para levar o bom resultado dessa feira.